E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonchi, que é o curso de guitarra online. Antes de mais nada, se inscreve no canal já, hein? Senão eu não vou falar como é que vai ser esse link legal de blues aqui que tu pode usar em várias situações. Tá legal? Já se inscreveu? Já mandou um e-mail, um... Um e-mail não, né? Um e-mail já tá antigo. Mas manda um WhatsApp falando do canal pro teu amigo pra ele se inscrever aqui no curso, né? Então, enquanto tu não fizer isso, eu não vou mostrar o link também. O link não. O link. Brincadeira, gente. E também conhece o curso de guitarra online. O link tá aqui na descrição. Agora sim é o link. Ó, eu tenho esse som aqui pra te mostrar. Olha que legal, cara. Então tu pode usar aí no blues, pode usar até mesmo no pop, enfim, no country, no rock. Então tu tá numa situação... Olha que legal, ué. Legal, né? Ou então, aqui eu tô tocando uma intenção mais blues, né? Ainda numa intenção mais blues. E é meio... parece que é meio foda. É bem simples, eu vou mostrar como é que tu pode pensar nesse lick aqui, que é o seguinte. Ou, por exemplo, num rock mais pesado, né? Tu até pode pensar. Tá legal? Então pode usar nessas duas situações aí, enfim, várias situações. Ou até mesmo, por exemplo, tá tocando um... uma coisa mais jazzística e tal. Fiu como encaixa também? Então, ele é o seguinte. Tu vai pensar num arpejo de sol menor aqui, por exemplo. Na tríade de sol menor, tá legal? E aí tu vai pensar quem? O desenho vai ser em cima disso aqui, ó. Tá? Aí tu vai pegar... Aqui na nota mi, da décima segunda casa da primeira corda, vai fazer um bend de meio tom. Aliás, de um quarto de tom, na verdade. Não vai nem chegar no Fá aqui, ó. Volta pro Ré aqui, ó. Na décima casa. Aí vem aqui na décima primeira casa, na segunda corda. E faz um quarto de tom também. Viu que não chega no Si, ó. Então... E aí a intenção rítmica fica ao teu critério também, né? Mas é isso aqui, ó. Muito simples. Ó, palhetada pra baixo. Eu posso até fazer a percussividade, ó. Abafo aqui com o... Com o palm mute, né? Com a palma da mão, né? Aí palhetada alternada depois. Pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima, ó. É esse aqui, o lick. Um lick de blues bem bacana, que tu pode usar em diversas situações. E espero que tenha servido aí pra tua musicalidade. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e conhece o curso de guitarra online. Tchau! 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 Obrigado.